Agora parei tudo? Não, não vai sair agora. Comecei de novo. A gente vai lá para casa, vai lá. Vai ficar um pouquinho aqui, depois eu vou registrar. Depois você me fala, então, se tiver. Se quiser, eu vou falar, quando você lançar, você pode parar. E depois sim, vou ali em casa e registrar. Se tiver prazer, ele vai continuar. Vamos ver, vai ser novo, vai ser novo, vai ser novo, vai ser novo, vai ser novo. Pessoal, bom, vocês vão ser a data aqui em igreja. Aqui, olha, observem como são as janelas, como são as janelas, certo? E aqui, olha, está aqui do lado, a pessoa entra aqui, tem um corredorzinho, e a pessoa sobe, tem uma escadinha, a pessoa sobe. Então, o padre, quando faz o serpão, ele usava aqui. Vocês sabem que lá, no rito, no procedimento de uma celebração, de uma missa da igreja católica, tem sempre a leitura do Evangelho. Aí começa, começando nisso, né? Começando nisso, tem o perdão, tem a oração inicial, depois tem a leitura do Antigo Testamento, depois a leitura do Novo Testamento, as duas leituras, quando é principalmente no domingo, né? No domingo, no dia de semana, quando o domingo é só, entendeu? Aí dá, tem o Evangelho. Aí, a pessoa, o padre, o sermão, o ministro da palavra, lê o Evangelho, aí depois ele começa a comentar o Evangelho, é chamado sermão. Muitos padres, na época antiga, ficaram famosos porque faziam serpôs com mitos. Tinha gente que até anotava, com ele mesmo e inscribiam ser o que eu ia fazer. Então, é o comentário daquele Evangelho do dia. Né? Então, a pessoa faz o comentário. Por exemplo, chega aqui, você vê o Evangelho do Fomiciel, roubando que tem um filho, certo? Tem um Evangelho desse que diz que é filho, tem outro Evangelho desse que diz que é o empregado, que é o certo, né? Que é o funcionário dele. Se é aquele, vai pro diante. Então, o que acontece? Como faz a pintura, o padre sobe e vai fazer o sermão. Então, ele usava isso aqui. Hoje não, hoje a pessoa faz o sermão daqui da frente, certo? Mas, antigamente, era usar por muito, porque ficava melhor para se dirigir às pessoas. Aí, de ali em cima, a pessoa começava a falar. Falava sobre a fé, a fé do aviciel romano. E o pastor Jesus dizia... O que Jesus disse? O pastor Jesus dizia o quê? O pastor Jesus dizia... E aí, eu vou lá na sua casa. Aí, o oficial falou, não, não precisa ir na minha casa, não. O senhor falou que o meu filho está curado, então, não precisa ir na minha casa, não. Eu acredito. Então, isso é que entra em fé. Quando a pessoa acredita, e a gente vai ter o que eu vou lá na sua casa. Então, isso é o sermão usado aqui, de cima desse chamado culto. Não é o culto? Está certo? E tem outras igrejas, culto antigas, que você já encontrar, e tem isso aqui também. Certo? A pessoa vai ali, chega ali, entende? Aí, começa a falar, a ligar o evangelho. É o evangelho. Explicar melhor aquilo que está no texto do evangelho. O sermão, aquela partida da palavra, que é chamada hoje, partida da palavra, do evangelho, é justamente para explicar melhor o evangelho. Então, isso aconteceu aqui, nessa noite. Certo? A parte do coral, a parte do coral, onde geralmente, se coloca o pessoal do campo, o pessoal que vai contar, e o pessoal que vai contar, mais algumas perguntas? Pergunta aí, enquanto eu tenho uma foto de diálogo aqui. Aí, pessoal. Aqui do lado, depois o professor conta comigo, que a gente vai dar uma foto aqui, como até lá no casalão, para vocês conhecerem a sécula, fazendo a vida, a vida do livro. Lá, vocês vão ver. Lá tem como vocês, e aqui, está revocado, não está? Lá, vocês vão ver a pedra de coral. Quem já foi um antúrgico, já viu aquela soleta que tem na praia, vai ver, que é igualzinho. Igualzinho, a mesma cor, tudo. É igual até vocês chegarem uma foto, aportando assim, uma pedra de coral, e vocês vão ver. que isso veio lá, deu outro bar. Lá da região das pais, vem para cá. E quem carregava isso? Aquelas crianças, os negros, Brasil, na sacolinha, Brasil, de lá para cá, para construir isso, essas pedras, tudo lá. Entendeu? E é da sociedade. Agradecer, 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 Primeiramente, agradecer, professor, o provador, Cléu Borges, não tem disponibilizado o tempo dele, tanto ele, quanto o Geraldo. Agora, a gente vai um pouquinho ali fora. Quem quiser pegar, aproveitar, fazer alguma pergunta ao Cléu Borges, depois particular em relação ao grupo, a produção do trabalho de vocês, questão do podcast, calma, sempre é assim, sempre, né, para poder fazer a produção do podcast de vocês, a produção literária de vocês, estresse, né,